Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio da nossa série aqui de GTA V Vida Real galera Essa série que tá mais complicada do que nunca mano Minha vida tá toda embananada, beleza? Olha aqui ó, já consertei, já troquei o vídeo do meu carro né Aquele viado aqui que a viruda deu um tiro aqui, não sei porque deu um tiro no meu carro Tô confiando naqueles caras não galera, não sei se eles vão me deixar sair dessa assim de graça do nada assim não Eu acho que eles vão querer mais alguma coisa mano, mas eu vou resolver com eles Desde já galera, se você estiver gostando da série mano, já vai deixando seu like aí beleza? E se é a sua primeira vez aqui ó, seja muito bem vindo e já se inscreve aí no canal E ative o sininho que sempre que sair vídeo novo você vai receber notificação E se tá gostando aí do personagem da série, entendeu? Da galera toda aí que tá me ajudando O link do canal de todo mundo tá aí na descrição mano, vale a pena você tá indo lá e se inscrevendo, beleza? Então fechou mano ó Agora galera, eu tô indo lá mano descer porque hoje é o grande dia, entendeu? De apagar aquele filha da puta que matou o João Marcos, hoje é o dia da vingança galera Eu espero que ele esteja lá quando eu chegar, entendeu? Eu tô indo lá no Caveirudo mano, não vou nem parar no semáforo não que eu tô com um pouco de medo da polícia me parar O Caveirudo me deixou com aquela arma aqui, a arma tá comigo, se ligou? E a gente já vai descer pra lá mano Eu confio mais naquele Tucano do que no Caveirudo mano, o cara que cara me dá medo, na moral Mas tranquilo A gente vai chegar lá, eu espero que não esteja aquela gangue toda Se tiver a gangue toda, o Caveirudo vai ter que arrumar mais alguns caras pra ajudar a gente E eu não sei se ele vai conseguir mano, mas tá tranquilo, entendeu? Se ele não conseguir a gente dá um jeito, a gente volta e deixa pra ir lá outro dia Não sei o que a gente vai arrumar, só sei que eu quero vingança Eu já fui lá no último episódio aí ó, como vocês puderam ver E conversei com a Suyane, entendeu? Expliquei pra ela porque que eu não vou poder me encontrar com ela tão cedo galera E ela entendeu né mano, eu não falei com ela o que que eu tô fazendo e tudo mais Eu só falei que eu tô com medo E por isso eu vou ter que sair da cidade um tempo Mas depois eu vou voltar, aí ela entendeu de boa Ah então vai ser isso aí mano ó Agora eu vou descer lá pro Caveirudo galera Vou continuar filmando aqui, escondido, entendeu? Eles não sabem que eu tô filmando Tô com essa camerazinha aqui pequenininha, pequenininha Aí vai tá de boa Vou aproveitar que esse sinal tá vermelho aqui galera Eu vou dar um corte mano E quando eu chegar lá eu volto, beleza? Aí galera ó, já voltei aqui mano Se liga, eu tô quase cheguei Já cheguei praticamente aqui na área Se ligou? Vou entrar pela quadra aqui ó Que é o lugar que eles menos ficam enchendo do saco mano Mas é o lugar que tem mais movimentos também Eita, não tô vendo ninguém aqui não, se liga Só parar o carro Ih, essa voz não é estranha mano Parar o carro aqui na fronte E aí Robert, tá aí rapaz? É, quem tá de volta aqui ó E aí padrão Aqui ó Qual é viado? Qual é tu cano seu vacilão? E aí patrão E aí patrão, deixa eu ver o negócio aqui patrão Peraí, 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 peraí Ele arrumou o vidro patrão Um setor um vidro rapaz Um setor um vidro patrão Ó não faz isso não, não atira no meu vidro não pô Para de atirar no meu carro aí na moral Deixa esse vidro aqui tá bom mesmo aqui Não, 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 pô Não atira no meu carro não Na moral Aí já tá preparado? Vocês vão lá hoje comigo? Lógico Mas e aí Tu tinha lá do localização Do tudinho lá dos caras mano? É lógico né Que virou Você acha que você tá mexendo com o menino de feira? Mas e aí Qual é? Agora de manhã Não tem muita movimentação lá? Como é que tá lá o bagulho mano? Eu acho que é melhor a gente ir de dia Melhor a gente ir de manhã Tá ligado? Ó eu tinha um reforço aí ó Pra aí ó Chega aí ô Irineu Irineu? Irineu pô porra mané Caramba Pô louco Irineu Ele zoando teu nome aí caralho Não É esse Irineu? Tô falando que é isso Toma bala Ele tá pô Tira esse cano da minha cara mané O cara colocou o cano da arma dele no meu olho Tu conhece Irineu? Tu conhece o Irineu ou Robert? Não Não conheço o Irineu não pô Pois é Olha aqui ó Tá aqui Olha aqui ó Irineu aí ó Vai conhecer agora Não Ô cabelo Fala pra esses caras Abafetar Calma aí ó Calma aí ô Irineu Irineu Te controla cara Tu chegou agora aí Segura esse ferro aí mano O negócio é o seguinte Eu não sei se vai tá a gangue toda do cara lá Entendeu? Mas a gente vai chegar e vai passar o cara Entendeu? Mas pera aí Mas calma aí ó Robert Tu quer passar um cara Ou tu quer passar a gangue do cara todinho mano Me explica essa porra direita aí Ah não De boa cabelo A gente vai chegar lá entendeu Como se tivesse aí ó Como se o Irineu e o Tucano fossem os caras Entendeu? Vou chegar aqui ó Ô Irineu Eu vou te matar Mas fala pros caras aí Ficarem de boa Beleza? Pra eles não reagirem não Tá ligado cabelo? Vai ser assim Porra E isso aí mano Tá vacilando é mesmo hein Não Basta essas armas aí Basta essas armas aí E patrão Na ignorância aí patrão Pra fazer os bagulho e partido Tu vai tá com uns papos todos Ah Você tá fazendo alguma coisa de graça Pra mim não rapaz Tu me roubou eu ainda Seu viado Mas tá de boa Vai Esse cara tá ficando muito saliente mesmo Rapaz Pô Então vamos logo lá Cadê o carrinho aí Eu peço Não A gente vai no carro E esse tal de Irineu Esse cara vai com a gente? Vai oxe Esse aqui é pra fortificar aqui O nosso comando mano A gente vai chegar lá Mantendo tiro nos caras mano A gente precisa de bastante gente Pode crer então O menino aqui ó O menino aqui perdeu Perdeu a reservista dele do exército Porque tava fazendo coisa errada Aí agora Deixa eu dar o papo em vocês Deixa eu dar o papo em vocês Depois dessa fita aí Eu não tenho mais nada com vocês não Já é Tô saindo fora Não quero ver a cara de ninguém Mané De ninguém E aí patrão Aí patrão Tá ligado Tá entrando pra uma vida Que não tem volta Rapaz Nem assim que sai não Eu não tô nessa vida não Mané Eu não tô comprando guerra tua Eu só tô querendo a minha vingança Beleu Ó Ê patrão Te liga bem Te liga bem Te liga bem Ê mano Para de apontar essas trens pra mim Escuta o que eu vou te falar Escuta o que eu vou te falar A gente vai te ajudar agora Mas assim Quando a gente precisar Nada disso Nada disso Nada disso Tá ligado Se futuramente a gente precisa A tua ajuda Vai ter que aparecer também Não vai existir isso aí não Não vai existir isso aí não Eu tô te pagando Eu não tô vindo aqui Pedindo um favor Eu tenho dois anos Tô pedindo Tô querendo que você me ajuda Não Ê patrão Aí ó Ia te pagar Ô Tucano Fica fora dessa Tá ligado Eu ia te pagar 5 mil Você pegou o dinheiro a mais ainda Tá ligado Aí não mano O meu negócio é contigo aí ó Tucano é só o seu ajudante Tá ligado Tucano esse Irineu aí ó Irineu Você não sabe nem eu Nunca ouvi falar de tu não Mané Se liga Mas aí vamos É patrão É Irineu Não Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Irineu Irineu Entra aí Esse Robert tá cheio de papo estranho hoje mano Deixa aí Brincadeirinha aí Pô mané Toda vez que eu Essa pista que você só fica Esquentando a bunda Nessa trem aí Só rachando Quem É só Só Olha Olha aí na frente aí Olha só as poltranca Zona aí Só tô vendo macho aqui Você liga Ah mas isso aí que eu esqueço Eu sei que é esquema Porra caberudo Só tem macho aqui caberudo Aqui as mulheres Mas tem aqui ó Deixa eu falar com o lindoso aqui ó E aí lindoso Beleza cara Cadê patrão Ô patrão 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 Não entrega não Cadê as poltrancas Caberudo Cadê as poltrancas Só tem Calma aí Calma aí Ela Elas Elas Fui ali no bar ali Fui ali no bar É música no bar É porque eu pensei Eu vivi distante ali Pra ser que fosse as mulheres Mas era os machos aqui Bora Pra que que tu tá nessa vida caberudo Tu é mó gente boa Mané Mas Não tem que pôr tranca ali não Só tem macho pencuda ali caberudo Calma aí A gente lá Tá no bar ali A gente lá Pô na minha Que tem ali Tá ligado né A noite É mais tarde que ela chega aí É mais tarde que ela chega aí Eu acho que Qual foi Pra que rumo a esse Essa quebrada aí Que tu vai levar nós aí mano Se eu te falar Que a gente tava Eu te avisei Que a gente tava perto do cara lá Aquele dia que Tu foi pagar o viado Pé de pano Né Tucano Mas tem que ser assim Que é ok mano É mas me trollar Quase que o cara Mete uma bala na minha mente Lá e já era Ficou bolado O cara ficou bolado Pé de pano Ele não gostava Que tu chamava ele assim Não patrão Você lembra É mas de boa Tranquilo Só vamos pra lá mano E na hora que chegar Não vai ter conversa não Porque eu já fui lá uma vez Os caras A gente já vai ter que chegar Metendo bala Pode crer Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Tu quer mandar algum recadinho Ou só pra pagar mesmo Que recadinho Eu sou menino de recado Sou garoto de entrega Ô Robert Tu ia dar muito bem Nessa nossa vida Que nós leva aqui Sai fora É um cara bem pra frente Agora um papo milhão Um papo dez Se liga Vocês aí também Irineu Presta atenção Vocês tá com dinheiro Tá ligado Por que que vocês Tipo Aqui vocês não vão conseguir Viver normal mais Porque tanto vocês Matando os outros Vai ter gente Querem matar vocês Por que que vocês Não saem da cidade Cara Vão viver a vida De vocês de boa Entendeu Comprar uma casinha Vai construir uma família Sai dessa porra de crime Rapaz Rapaz Olha aí Olha aí Que que o crack Tá fazendo com o Tucano Tudo Tucano É pegar Amo O cara tá na capa Vé Você tá vendo esse CD Tá vendo esse CD Tucano Tu tá na capa Mané Puta que pariu É a vida mano Não existe outra vida não Meu irmão Aqui é a vida do crime Não Não dá pra sair não Não Eu já dei o conselho a vocês Se eu fosse vocês Eu saia dessa vida E ia caçar um emprego Mané Isso aí E aí patrão Olha aí Pagando de psicóloga Aí pra nós Que é pô O máximo que vocês vão terminar O máximo que vocês vão conseguir Terminar é sete palmas Debaixo da terra Ou enjaulado É papo que eu tô falando contigo Tá ligado Sem nada mano Aqui nós manda IPM O IPM tá nossa lista de pagamento Que ninguém vai pagar nós não Então pode ir crente E nós que manda nessa cidade aqui Mano Não tem dessa não Não vem com papinho torto não Se tu tá falando E eu trabalho Desde quando eu cheguei nessa cidade aqui Consegui comprar três casas Entendeu Tava com duas motos Tava com dois carros Entendeu Tô com a oficina Tô gostando disso aí Não Tô gostando nada Tô gostando nada Entendeu Tô vendo que esses papos Do meu lado não Só vamos Só vamos embora Caraca Aí se liga Cabirudo Olha a demora disso aqui Olha a demora Que nós tá aqui Tu fez a gente ficar parado ali Porque falou Não De dia vai dar Tem muito movimento É melhor a gente ir de noite Olha pra tu ver Mano Olha pra tu ver Cuidado com essas motos aí Nossa mano Caralho Aqui tá cheio de carro Que lugar é esse aqui Robert Tá levando nós aqui Nossa aqui Eu vou ter que apagar tudo Beleza Vou apagar farol Vou apagar tudo É de liga aí Tem um carro ainda na frente Esse carro tá suspeito aí Olha aí Não foi direto Pega a peça aí A gente pega a esquerda Aqui agora A gente pega a esquerda Peguei Peguei Ó tô vendo as casas ali Aquelas casas ali Robert É As de baixo Mano É as de baixo É de baixo Minua e velocidade Então aí Vai na manhãzinha Vou parar aqui Eu já vou deixar o carro virado De um jeito que dá pra gente fugir Pode crer Bota encostado isso aí Deixa aí Ô Robert Chega aí Chega aí Chega aí Tu vai com esse ferrozinho aí Ô Robert Tu tá de sacanagem comigo Mano Você me treinou com isso aqui Rapaz Eu não aguento segurar Uma peça dessa daí Não E ô Ô Tucano Passa pra ele aí Uma peça maior Não Eu não vou aguentar Segurar uma peça maior Não aguento segurar Essa Passa pra ele aí Não pode deixar isso comigo Aqui ó E é vocês que vai na frente Eu não vou matar ninguém Não tá ligado Isso aqui é só pra me defender Esse cara tá atirando Pega a peça aí Passa pra ele Sai fora rapaz Eu quero isso não Isso aí vai batendo Pega a cá aqui Pega a cá Não não Que a cá Ô Irineu Não dá pala errada não Irineu Tu chegou hoje Já é Aí se liga Tá vendo aí patrão Como é que ele fala com nós É deixa aí Eu quero ver ele na hora do pipoco Se ele vai dar conta mesmo Do recado Aí se liga Baixa aí patrão Baixa aí eu vi Ô patrão Aqui ó Vamos descendo aqui ó Pode ir na frente É esse caminho aqui ó Só que vamos pelo canto Vamos aqui na mãe Vamos aqui na mãe Por cima eu acho que é melhor Que dá pra gente esconder Atrás das casas Chega aí Mas vem na frente Eu tô com o maior medo Calma aí Vem aqui Vem aqui Segue aqui Segue aqui ó Vamos aqui por trás Ó tá cheio de carro ali ó Ô Robertinha ali Aquelas casas ali mano Pera aí pera Deixa eu olhar Não vai matar inocente não Tá ligado Não vai matar inocente não É esse É por aqui mesmo mano É isso aqui mesmo Tá ligado Vem vem Segue aqui ó Segue aqui Vamos aqui por trás aqui ó Vamos aqui por trás aqui ó Cheguei Seguei 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 Vai devagar patrão Vai devagar Vai devagar aí patrão Ó tem um carro aí patrão ó Calma aí mano Não tem ninguém aqui não Vem 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 aqui por trás aqui ó galera ó Cadê Segue no rumo aí Fica bizonhando aí Fica bizonhando aí ó Fica bizonhando aí ó Cadê mané Não tô vendo ninguém aqui não Cheguei 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 Vamos ver aqui por trás aqui ó Cadê patrão Cadê patrão Vamos aqui Vamos aqui ó Vai na frente Vai na frente Tá ligado Vem aqui ó Vem aqui ó Vamos ver aqui o movimento Por aqui ó O cara ele costuma usar um chapéu E uma camisa pra dentro Pode crer Cadê o Edinho Cadê o Edinho O Edinho tá só acompanhando aqui O Edinho Tá aqui Já é Ó tem uns caras ali ó Tem uns caras ali Olha ó Eita boa Que isso mané Que isso Que isso Já viram Ô meu Deus do céu Ô meu Deus do céu Caramba Caraca 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 Pra onde eu atiro Pra onde eu atiro Pra onde eu atiro Segura direito Segura direito Segura o que Eu tô segurando Eu tô segurando Eu tô segurando Tô segurando Tá tirando pra cima rapaz Tira pra baixo Essa porra aí Direita aí Foi mal Foi mal Cadê Cadê Ali tem um cara Ali tem um cara Ali tem um cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô patrão Pula aqui Pula aqui Pula comigo Eu não sei onde tu dá Cadê? 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 Meu Deus Meu Deus Me ajuda Me ajuda Ô caberão Não me deixa sozinho Não caberudo Caraca mano Não me deixa sozinho Não caberudo Ali ali Os caras ali mano Ó os caras ali ó Os caras ali mano Atrás do carro Atrás do carro Atrás do carro Cadê? 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 com calma com calma e com o que quer dizer aqui é o que é esse cara e mesmo é que a minha espera isso é a pena que ela está no mercado esse cara mesmo é que a galera mesmo é que a gente vai fazer a tira atira cabelo do materno cabelo da marca mata cabelo do mapa ele no arco primeiro o recorrer nosso posto agora é o do marco ele vai ficar a cama eu morreu 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 deixa eu ver vou eu morreu aqui ó de punta aí ó só o pé dele ó Caraca, vamos sair daqui agora, Caveirudo. Calma aí, calma aí, ô, Robert, calma aí, Robert, que os caras podem estar por aí, ainda deve ter mais gente aí, mano. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, cara, eu quero ficar aqui mais não. Eu não quero essa arma aqui mais não. Eita, o cara chega de moto aí, o cara chega de moto aí. Caraca, mané. Ô, eu não quero atirar mais não, eu não quero atirar mais não, não quero atirar mais não. Vambora, Caveirudo. Ô, patrão, uma frutinha aqui, patrão, não sabe atirar, velho. Ah, cala a boca, Tucano. Eita, que isso, mano, cala a boca. Vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro, acompanha, acompanha o Robert aí, vai, vai, vai. Caraca, velho. Cadê tu, patrão, cadê tu, patrão? Olha aí, galera, olha aí, galera, o que vocês estão vendo, mano, olha o que está acontecendo. Vem, 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 aqui, ó, vai-te-bora, vai-te-bora aqui, ó. Olha o carro lá na... Ô, 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 toma essa arma aqui, toma essa arma aqui, eu quero essa arma mais não. Pega aí no chão. Joga essa arma fora aí mesmo, rapaz, tu nem sabe atirar direito esse carro. Chega ela aqui, patrão. Caraca. Esse cara não sabe nem atirar, ele fica atirando por céu aí. Ah, eu não sou bandida não, rapaz, eu não sou bandida não, caberudo. Bora, bora, entra aí. Vai, 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 vai. Polícia, patrão, polícia, patrão, polícia, patrão, polícia, patrão, polícia, patrão, polícia. Ô, Tucano, tu tá me tirando, é, Tucano? Esse que tu, como é que tu não ouviu esse cara tirando o Robert? Eita, polícia aí, velho, polícia aí, polícia aí, polícia aí, ó. Eu não vi, patrão, eu não vi, patrão. Caraca, mano. Ele não sabe dirigir, patrão, ele não sabe dar fuga, não, patrão. Eu sei dirigir, rapaz, eu sou mecânico, tá achando o quê? Ô, rapaz, olha onde esse cara. Ô, a polícia aí, meu irmão, na frente aí, velho. Vai, 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 mete o rumo aí, mete o rumo aí. Eu tô vendo, mané, eu não tô cego, não. Caraca, mano, puta que pariu. Corta aí, corta aí pra direita aí, corta pra direita aí, corta aí pro Caminho do Mato aí, corta aí. Eu já sei onde que dá pra gente subir, cara, ali, 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 ó. Vou passar entre essas pedras aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, que a polícia acho que tá saindo aqui, a polícia atrás de nós, mano. Vai, 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 vai. Meu Deus, cara. Oxe, cabelo, parece que é doido, fica atirando pra lua, quer acertar a lua, que a lua não vai cair na tua cabeça, não, velho. Tá gastando munição, pô, tá gastando munição, rapaz. Cala a boca, rapaz, eu não sei atirar, não, falei com você que não sei atirar. Ah, esse tremendo todinho, parece menininha, rapaz, oxe. Rapaz, parece que é doido esse cara, velho. Caraca, mano, na moral, isso aí foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, velho. Ainda bem que você conseguiu matar ele, cabelo, quase que ele correu, mano. E o que era que tu atreve com aquele cara lá, velho? Era o cara, eu já te expliquei, imbecil. Eu já expliquei. Esse cara lá, mas que é. E aí, patrão, chamando de imbecil aí, patrão? Não, foi. E nunca mais a gente vai ver esse cara aqui, esse cara cheio de rum, de loucura aqui, esse caboclo, rapaz. Não, imbecil é o cara lá que vocês mataram, pô. Não sei se que é imbecil não. Eita, porra. Imbecil é o cara que vocês mataram lá, né, vocês não, pô. E se me canta, rapaz, rapaz. Não quero mais nada de vocês, não, já é, não quero mais nada de vocês, não. Não, também não quero mais nada contigo, não, rapaz. Até só o problema, o cara não sabe nem atirar direito, tá, rapaz. Aí. Fica atirando com um parrumpacinho, pra você que é doido. Não, não, não. Olha, o negócio é o seguinte, ó. Eu não vou embora com vocês, não, tá ligado? Eu vou ir até onde tem um mototáculo. Melhor, eu vou parar na minha oficina, ok? E vocês podem ir com esse carro aqui, mas eu vou buscar esse carro. Tá me entendendo? Não precisa quebrar o vídeo dele, não. Não sei se ele vai estar com as quatro rodas. Não sei se vai contar com esse vídeo intacto nele aí. Não sei se o vídeo vai estar intacto. Sabe como é que é, né? Vou falar nada contigo, não, mano. Bagulho é doido, bagulho é doido, né? Porra. Vou falar nada contigo, entendeu? Porra, mano. Caraca, eu tive que correr, velho. Porra, mas a arma puxa demais na hora que você atira, ela fica voltando pra trás. Mas é, que tem montanha de frutinha assim mesmo, é. É, montanha de frutinha não aguenta. Se eu ficar tremendo aí, ficar tremendo na base, é um bagulho é doido. Que montanha de frutinha, rapaz. Montanha de frutinha é nada. É, o caboclo e tira ficasse tremendo, a bala tava comendo na lua. Ia acertar no ET lá em cima da bola, patrão. Isso que é doido. Deve ter cheirado um, devia estar vendo ET lá em cima lá pra tá tirado. Sai fora, sai fora. Tá doidinho esse menino aqui, olha aqui pra mim. Tá polio vermelhinho, isso aí, ó. Tá cheirado. Eu tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tá doido, patrão, tá doido. Pô, e essa tua oficina aí, essa tua oficina aí, ó, Roberto. Você nem vai saber onde fica essa oficina, beleza? Eu vou parar aqui. Mas de vez em quando, quando aparecem os carros empados, acertar. Não, 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 não. Se danas, se danas com seus carros. Vou parar aqui onde tem casa, entendeu? Se precisar de pedir ajuda, eu vou pedir ajuda aqui. E o negócio é o seguinte, ó. Você já pode ir embora com o carro. Pode crer? Quero mais nada, não. Eu só quero o meu carro. Eu vou ir buscar o carro depois, cabelo. Tá se ligado? Eu vou buscar o carro. Tu aí, Roberto. Não gostou não? Tu não gostou não que a gente fez serviço pra ti? Te ajudou, mano? Não, não. Valeu, valeu. Mas eu não quero mais... Eu não quero saber dessa vida, não, cara. Falou pra vocês aí, ó. Vou meter o pé. Vou meter o pé, ô, Tucão. Deixa o cara aí. Vão, 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 vão. Uma frutinha, patrão. Caraca, galera. Se liga, mano. Eita, olha o que esses viados fazem pro meu carro, velho. Bande de fila da puta. O carro não é deles. Olha, galera. Olha o que os caras... Ih, mano. Puta que pariu. Olha que os caras mais corno. Olha pra tu ver, velho. Mas de boa, galera. Consegui aí vingar o João Marcos, entendeu? O cara que matou o João Marcos. A gente conseguiu matar ele e tava escondido atrás da casa. E os caras cercou a gente lá primeiro. Tentou fazer alguma coisa contra a gente, mano. Só que não conseguiu. Contra a gente não, né? Contra os caras. Porque eu fiquei só escondido lá atrás lá do... Caveirudo e do... Do Caveirudo, do Irineu e do Tucano, mano. Não aconteceu nada comigo. Agora eu vou ligar pro Mototaxi, galera. Pra mim vir me buscar, mano. Me deixar lá em casa, beleza? Depois eu vou ir lá buscar esse meu carro. Que eu sei que ele vai tá estragado. E eu vou ter que buscar o carro assim mesmo. Mas de boa, beleza, galera? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, galera. Não se esqueçam de tá deixando o like, beleza? E de se inscrever aí no canal, ó. Pra tá fortalecendo, beleza? Ative o sininho que sempre que sair vídeo novo. Você vai receber notificação. E o link do canal de todo mundo que participou do vídeo. Ó, o canal da rapaziada toda. Tá aí na descrição, ok? Com o nome dos personagens deles na frente. Beleza, galera? Vai lá e se inscreve que vale muito a pena, beleza? Então é isso aí, mano. Ó, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!